Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bora falar a primeira vez aqui no canal, né gente, da família Dantas, né, de um dos integrantes. Vamos falar do Jean Dantas e da mulher dele, Lilia, se eu não me engano, é esse o nome da esposa dele. Infelizmente, alguns dias atrás, né gente, eu acho que deve ter aí quase 20 dias, o Jean e a esposa perderam o filho mais velho, o Rai, gente. Eu cheguei a ver, né, aqui no meu feed aqui do canal, infelizmente, né, parece que foi uma morte aí súbita, né gente. Eu falo infelizmente porque, né, ninguém quer ver, principalmente filhos, né, partindo nem de uma forma nem de outra, né gente. A lei aí que os seres humanos passam, né, é os pais irem primeiro do que os filhos, mas dessa vez foi ao contrário, né gente. Infelizmente, foi o filho mais velho. E o Jean e a esposa estão tentando levar a vida, afinal de contas, tem o filho mais novo, o Elias, que precisa muito do apoio dos pais. Mas, afinal de contas, né, ele tinha uma referência, ele tinha um irmão mais velho, que agora não tem mais, só ficaram realmente as lembranças. O Jean e a esposa decidiram reformar o quarto onde dormiam os irmãos, gente. E agora, né, o Elias dormirá sozinho. Tem até algumas pessoas comentando que tá muito cedo pra colocar, né, o garoto pra dormir sozinho, porque ele tinha a companhia do irmão, né, eles dividiam ali o espaço do quarto. Mas é aquilo, gente, é muito complicado a gente dizer nessa hora o que que tá certo, o que que tá errado, o que que eles devem ou não fazer, né. O Jean, no vídeo de ontem, começou lá, né, a quebrar alguma parede, parece que vai colocar cerâmica nas paredes, né, e tudo mais. Mas o povo tava comentando que o azul, né, que tem lá nas paredes do quarto tá muito forte, tá muito feio, né. E aí eles vão fazer isso, parece que por causa de infiltração também que tem no quarto. Mas eu tô, assim, perplexa mesmo é com os comentários, né. Teve pessoas comentando que isso não era hora de fazer reforma, que tá muito cedo, né, que eles tão visando muito visualizações, né, em cima do falecimento do rapaz. Mas muitos comentários, gente, eu realmente, assim, nunca tinha entrado no canal do Jean, nem de ninguém da família Dantas, né, mas esse vídeo dele falando sobre a morte do filho, do luto, né, né, que Deus recolheu o filho dele, me chocou bastante, me deixou muito perplexa quando aconteceu, porque eu tenho filhos, filhos adolescentes, né, e a gente nunca pensa que algo dessa forma irá acontecer. É claro que todos nós estamos nessa vida de passagem, uma hora ou outra, alguém vai, né, gente, não tem como fugir, esse é o destino de todos nós, mas realmente me chocou bastante. E hoje, né, eu dei uma olhada no canal dele e fui ver, né, os comentários, como que tá ele e a esposa, inclusive nesse vídeo, a esposa tava arrumando cabelo porque iria pra casa da mãe, distrair um pouco a cabeça, afinal de contas, deve ser difícil ficar dentro de uma casa, né, onde o filho viveu aí 17 anos, acho que ele tinha 17, né, uns bons anos da vida, né, gente, são muitas lembranças, e realmente não tem como passar por esse luto, né, por esse momento da vida sem chorar, sem lembrar, não tem como, né, é natural que isso aconteça. E o povo realmente precisa ter um pouco de filtro na hora de comentar as coisas, porque magoa, gente, principalmente numa hora como essa, uma hora dolorosa, em que, né, vai ser difícil eles levarem a vida, né, gente, sem realmente ter lembranças, né, então o povo precisava, né, o povo precisa um pouco de manter o filtro ali, porque dói, né, então se colocar no lugar do outro, porque um dia pode ser a pessoa passar por isso, né. Mas eu quero saber, é claro, a opinião de vocês, deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo.